Há quanto tempo você está A beira do tanque a esperar O momento certo para mergulhar Mas alguém mergulha em tua frente E a bênção não consegue alcançar Há quanto tempo você está A espera de um milagre pra tua vida Mergulhe agora, chegou a tua hora E tome posse, receba a vitória Eu posso ver Jesus estar neste lugar Está agitando as águas só pra te abençoar Mergulhe agora e a tua vida vai mudar Entra nas águas da unção Vai profundo meu irmão É tua chance É tua hora De mergulhar Se prepare Meu irmão Jesus está agitando as águas da unção Tenha fé Para receber Hoje o milagre vai acontecer Pra você Eu posso ver Jesus estar neste lugar Está agitando as águas só pra te abençoar Mergulhe agora e a tua vida vai mudar Entra nas águas da unção Entra nas águas da unção Vai profundo meu irmão É tua chance É tua hora Mergulhe agora e a tua tua vida vai mudar É tua hora É tua hora É tua chance Se prepare, meu irmão Jesus está agitando as águas da unção Tenha fé para receber Hoje o milagre vai acontecer Se prepare, meu irmão Jesus está agitando as águas da unção Tenha fé para receber Hoje o milagre vai acontecer Pra você Hoje o milagre vai acontecer